da costela. Bom dia, Badu, tá tudo bem? Bom dia, Andressa, bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bacana. Ô, Badu, é, bom dia, Eduardo. Bom dia, Andressa, bom dia, Badu, bom dia a todos os ouvintes. Isso mesmo, Badu, você, eh, que bom, em nome de toda a nossa comissão aqui da rádio, em nome do Edgar Rodrigues, em nome de toda a equipe da Undoeste FM, nós recebemos você aqui com muito carinho e muito bacana saber que você é piuiense e tá nesse sucesso. Badu, você já compôs e gravou várias músicas, inclusive a música Tô Na Capa da Costela, que fez o maior sucesso e ela foi regravada pelo cantor Juliano César, não é mesmo? Como você tem inspiração pra compor essas músicas? Andressa, eh, essa pergunta já me foi feita várias vezes, né? E eu brinco, tem que a minha inspiração, é os cachaceiros, né? É a vida do cachaceiro, o cachaceiro gosta de boteco, gosta de dar uma, bebe umas pingas, fica bonito, fica entusiasmado, fica rico, né? Começa pra querar, aí chega a dona Maria, né? E o trem dá problema, né? Então, é boliscão na costela, panelada na cabeça e não tem jeito, os cachaceiros é, traz inspiração pra gente mesmo, porque não tem um que não dá fiasco, que não briga, que a mulher não dá uns tapas nele, porque já apronta mesmo, então é uma inspiração muito grande, né? É verdade. Ô Bado, antes da gente falar um pouco sobre a sua nova música, o nosso diretor Edgar disse pra gente que você gravou também música sobre, gravou uma música sobre o Rio São Francisco falando da nascente aqui em São Roque, até a, né? Até o Foz do Rio, né? Até a Foz do Rio em Alagoas. E foi aí, foi um pedido que você recebeu pra compor e gravar essa música? Foi sim, né? Eu eu tenho um amigo, um grande amigo Dirceu, né? Lá de País, que ele faz parte, né? Da revitalização do Rio São Francisco. Certo. E o e o Dirceu trabalha em prol, né? Da da de da conservação de tudo que tudo que que fala aqui é de bom do São Francisco, o Dirceu tá, né? Eu conheci ele. E então ele me conversou com o Infobadu na opção de uma música, mas tem que falar desde a nascente até o Rio encontrar com o Mar, falando, ah, mas isso é café pequeno pra nós. Eu achei que era café pequeno, né? Porque falar em cantar, revitalização, integração, eh transposição, mas aí, não, mas nós fomos colocando no papel e a música, pelo que eu tô recebendo aí, né? Dos ouvintes aí, uma música ficou muito boa, fica, fala aqui da da nascente da sede da canaça, da da cachoeira, do encontro do São Francisco com o Samburá. Fala tudo, né? Da irrigação, né? Do São Francisco, das usinas, o Rio São Francisco passa por cinco estados, né? Então, o São Francisco realmente é o Rio da integração nacional. Então, a gente conseguiu juntar todas essas coisas e e e falar do do São Francisco. Ficou muito bom, eu, quer dizer, eu tô muito feliz por ter escolhido, né? Pra falar, falar do nosso querido Rio São Francisco. Beleza, vamos ouvir a música, porque é uma música que ficou muito bonita, eu ouvi ela antes, vamos ouvir um um pedaço da música, Badu? Vamos lá, ó. O Rio São Francisco, esse rio impressionante, existem muitas riquezas, todas elas importantes. A serra da canastra, dona da sua nascente, cachoeira cascadanta, beleza que nos encanta, celeiro de diamantes. O São Francisco em seu trajeto, se encontra com o samburá, para virar o gigante, pro seu povo navegar. Vai banhando muitas cidades, mas sofre com degradação, o São Francisco é valente, com alegria a sua gente, faz a revitalização. é um rio de valor, por ter grande produção, de peixes e muitos frutos, com a sua irrigação. Minas Gerais tem orgulho, por ser filho deste chão, orgulha por ter nascido, o velho Chico querido, o rio da integração. em Minas tem três Marias, Paulo Afonso na Bahia, Ximbó em Alagoas, Pernambuco Sobradinho, usina de Itaparica, e as águas se encontram com o mar, falo da transposição, que pra seca foi solução, que o rio veio doar. O rio São Francisco é um nino brasileiro, é um rio atençoado, presente do povo mineiro, sudeste alimento, nordeste, isto é evolução. O velho Chico é cultuado, e deve ser preservado, relíquia da nossa nação. Muito bem, você ouviu aí essa música maravilhosa, e a gente vai conversando aqui de volta com o Badu. Badu, hoje você veio aqui também pra lançar mais uma música que tá dando o que falar, né Badu? O povo já tá cantando essa música, que chama As Mulheres que Tá Mandando, não é isso Badu? Ah, e a verdade, né? Não adianta. Opa dessa música. Não adianta os homens estar ruins, que quem manda é as mulheres, né? As mulheres. Se bem, né Andrés, que nós não obedece tudo, tudo, que nós é meio cara, um couro grosso, né? Mas é, gente. Você obedece tudo. Eu comecei a pensar, hoje o piloto de avião é mulher, motorista de táxi é mulher, motorista de caminho é mulher, as mulheres estão nos tratores, quer dizer, a mulher... Servente e pedreiro. Servente e pedreiro. A mulher, gente, ela ocupa todos os espaços, e quando a mulher ocupa, ela ocupa bem, ela faz bem. Administra bem. Administra bem. Além de administrar a casa, administra o marido, os filhos, ela administra também na sociedade, tudo que cê põe a mulher que faz, frentista, tudo que cê põe a mulher que faz, ela faz bem. E nada... Fica até mais bem feito, né? Sim, a mulher é mais caprichosa. Mais caprichosa. O homem é mais lambão, né? É, não, mas é meio doido, né? Não vamos falar muito, não vamos falar dos homens, mas vai xingar nós aqui. Mas aí eu tive essa inspiração, né, de falar das mulheres, né? E eu tentei juntar, foi como a música disso, tentei juntar tudo. Falei das mulheres, falei das mulheres que tão na música sertaneja, Andressa. Hoje quem tá dominando é Marília Mendonça, é Mayara Manaís, Simone Simões, Lorena e Rafaela, que eu sou fã, Zaz. Então é o seguinte, eu tentei colocar, não tem jeito de colocar todas num vídeo só, é um vídeo de três minutos, mas eu tentei colocar as mulheres, né, que estão se destacando aí. E também, falei das mulheres, as meninas de Pioí que cantam, né, que nós temos várias mulheres, a Lorena Pimentel, temos a Natália Lani, Letícia Lise, a Marisa Beatriz, a Luana. Gente, Emily Caetano, nós temos só o time que nós temos aqui em Pioí, gente. É grande. É grande. Cristina Figueiredo. É, Cristina, coloquei no vídeo, é claro. Muita gente. Gente, então assim, é um prazer. E pra não deixar, o vídeo, o vídeo já tá no YouTube, já tá com vários acessos, no Facebook. E também, eu no final, homenageei uma mulher que muita gente às vezes não conhece, é a Halley de Abreu Silva Batista. Mas quem que é essa mulher? O pessoal fala, por que que Badu pôs essa mulher? Tem muita gente, é a última mulher que eu pus no vídeo. É aquela professora, Andressa, que morreu queimada, salvando as crianças. Eu acho que aquela ali é que nós temos que tirar o chapéu pra ela. Que ela ali merece um mérito maior, né, Badu? Bater a mão no peito e dar os parabéns mesmo. Eu tive até, quando eu tava fazendo o vídeo, quem, os fãs, desculpa, mas eu, eu prefiro, a pessoa que tava me falou, ó, vamos colocar a Anitta aqui, tava, entra e colocar a Anitta e a Halley. E eu falei, não, eu vou ficar com a Halley, tudo bem, tem muita gente que é fã, mas ela precisa, assim, ser reconhecida e, e precisa da, do nossos aplausos, né? Verdade. Parabéns. E, e, pro pessoal acessar o seu, o seu vídeo que tá no YouTube, é simples, né? As, a, simples isso, só colocar, Badu, as mulher que tá mandando. As mulher que tá mandando, é o nome da música. Prontinho. Vamos ouvir essa música, Badu? Vamos sim, vamos lá. Eu hoje estive pensando como o mundo tá mudado, o homem quando falava, ele era respeitado. Hoje a mulher fala alto, o homem fica calado. O homem lava os canelos, pra mulher e pro boteco, toma chopp gelado. Você pode confirmar, deixa ir se acostumando, nesse mundão de hoje, é as mulher que tá mandando. Não adianta cara feia, nem ficar depreciando, nesse mundão de hoje, é as mulher que tá mandando. É as mulher que tá mandando, é as mulher que tá mandando. Nesse mundão de hoje, é as mulher que tá mandando. Ela é dona da beleza, ninguém pode contestar. Mas quando ela é traída, ela sabe se vingar, ela sabe dar o troco, deixa o homem quase louco, implorando pra voltar. Esse trem é bom demais, tá todo mundo gostando. Tem homem virando mulher, e tem mulher que tá pegando. É as mulher que tá mandando, é as mulher que tá mandando. Nesse mundão de hoje, é as mulher que tá mandando. 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 Nesse mundão de hoje, é as mulher que tá mandando. Nesse mundão de hoje, é as mulher que tá mandando. Meu Deus! As mulheres estão mandando Badu, mas que música pra cima, gostosa de dançar, alegre, música boa mesmo. Como está sendo a aceitação dessa música, meu amigo? Nossa, olha, quando eu lancei esse no Facebook, no WhatsApp, eu já comecei a receber o pessoal já falando da música, uns homens bravos comigo, assim você acaba com nós, mas não é, não é. Mas graças a Deus, mais uma música que eu estou sentindo assim o feedback, né? Que o pessoal está gostando e a gente fica feliz demais, viu? Muito bacana. Importante. O Badu, deixa eu te falar, você gravou também com outra música com o Juliano César, é isso? Isso mesmo. Inclusive já está no meu CD aqui, eu vou deixar pra vocês surtir a dez CD e quem quem manda um ato pra rádio aqui falando o novo sucesso do Badu, vai ganhar um CD, tem dez CD aqui. O Juliano César gravou agora o Bic do Urubu, já está nesse CD aqui, tá no Bic do Urubu. Eu tive a honra de gravar também com meu amigo, meu irmão, meu professor Paulinho Schmidt, uma música que chama Permissão de Deus, que também está no CD. Está no CD. Um bolero, mas ficou muito boa e também eu tenho uma música gravada, não está nesse CD, mas com Ailton Orival, fiz parte do do CD de Ailton Orival e gravei a vida de boiadeiro que é do meu pai, o saudoso Túlio Moreno. Então, estou muito feliz com mais essas. Você ser cantor já veio de herança, né? Tem o despedido, né? O cancionista. Eu tive o prazer. Eu tive o prazer de conhecer todas as composições do Badu e do pai dele, né? Foi mesmo. São composições lindas e que vão ser mostradas muito ainda, né, Badu? Parabéns. Isso mesmo. Ô, Badu, então a gente vai, você vai deixar os CDs aí, é o pessoal que mandou um WhatsApp dizendo qual o sucesso que tá na boca da galera já, a nova música do Badu vai levar um CD desse homem que é o homem da capa da costela, essa também foi sucesso, hein, Badu? Ô, Badu, eu e o nossa equipe aqui da Onda Oeste FM, queremos agradecer você e também te parabenizar pelo trabalho que você faz e você fez também, eh, em prol dessa música que nos orgulha tanto, viu? Olha, Badu, parabéns aí pela sua nova música e também, né, pela essa música do Rio São Francisco que ficou linda, muito bonita e muito obrigado por você ter vindo aqui, eh, tirar um tempinho pra já conversar com a gente e mostrar pra toda a nossa, né, pra toda a nossa galera que curte a Onda, eh, muito obrigado, viu? Ó, eu que agradeço a Andressa, Eduardo, Jonathan, Edgar, né, toda a equipe da Onda Oeste e dizer que, ô, ô, Eduardo, o Rio São Francisco, nós somos daqui da Nascer de São Francisco e e nós mesmo não tinha uma música aqui, né? Sim. Tem o Ginigênio que fez lá, né? Mas precisava alguém representar aqui, né? Representar, parabéns. Ficou muito bem representado, parabéns, viu? E depois as mulheres, né? Eh, vamos, as mulheres tem que falar bem dela sempre, né? Porque as as mulheres que mandam mesmo, né? Mas eu quero dizer que é um prazer dizer pra vocês que é a primeira rádio, né, que eu tô lançando aqui, né? Olha que honra, obrigado. Pelo convite, né? O prazer é nosso. E dizer que eu estou às ordens de vocês aí e tamo tamo na corrida aí, tamo cantando, fazendo música, sempre estaremos aí. As portas da rádio estão abertas pra você sempre quando você precisar. Ô, gente, muito obrigado, um bom dia a todos, a todos os ouvintes, fiquem com Deus. Beleza, nosso grande amigo Badu, o homem da capa da costela, fazendo o grande lançamento da sua nova música, as mulher que tá mandando.